eu quero finalizar com a oração de Paulo eu retornarei a esse texto porque só o aspecto da causa que Paulo tinha uma causa que se colocou de joelhos e expressa uma oração de extrema sensibilidade com o momento e ser diante do Pai nos dão suficiente motivação para entender que é ali que nós devemos estar que é ali que a igreja deve estar mas a igreja está diante do Pai em oração por algumas coisas e a nossa oração como corpo de Cristo como igreja de Cristo nesse momento ela deve ser por aqueles que mataram e pela nação atacada talvez neste momento poucas igrejas estejam orando por esses terroristas e querendo que a graça de Cristo esteja lá mas o evangelho de Cristo sempre existiu antes dos terroristas se levantarem a graça de Deus sempre existiu antes dos homens maus eles são os homens mais maus que nós temos visto eles são objeto do ódio da humanidade neste momento eles são os inimigos mas eu não sei se neste momento eles estão posicionados contra a igreja eles estão posicionados contra pessoas que eles fazem mal eles estão posicionados como nações em guerra a igreja está acima dos que matam e dos que morrem a igreja precisa contemplar essa visão como quem olha com a visão do Criador e talvez neste momento nós tenhamos de fazer isso orar por todos quando nós oramos por todos quando nós pedimos aquilo que está escrito aqui para que segundo a riqueza da glória seja concedido que sejam fortalecidos em poder mediante o Espírito no homem interior nós estamos orando por salvação nós estamos orando pela ação do Espírito que os convence dos seus pecados agora meus irmãos nós temos de orar para Deus convencer os islâmicos dos seus pecados como nós temos que orar para Deus convencer os pós cristãos dos seus pecados porque na linha de relacionamento com Deus na linha de busca de convivência com Deus nem os islâmicos buscam a Deus nem os pós cristãos buscam a Deus então talvez a nossa oração sóbria deveria ser para que o Santo Espírito alcançasse ambos que o Santo Espírito